Tá bom? Puxa. Eita! Ai! Dói. Pois é, muitos pacientes chegam reclamando de dores nas costas, principalmente na região torácica, quando ele tenta olhar para trás ou até mesmo quando está deitado em decúbito dorsal de barriga para cima e tenta virar de lado. Sente dores nas costas. Pois é, ele está com restrição em movimento na torácica em rotação. Como tratar desse problema? Pois é, vou te mostrar agora como fazer um ajuste para torácica em rotação e aliviar as dores do seu paciente. Vamos lá, Anderson? Chega a maca para lá, por favor. Senta aí. Pede o paciente para ele sentar, né? Isso. Calma aí, Anderson já sabe. Calma, deixa eu explicar. Senta, é a melhor posição. Ele vai sentar aí, vai trepar na maca como se fosse no cavalo, como se fosse numa moto. Então a melhor forma é... Levanta aí. Ao invés dele fazer assim, fica difícil. Fica mais difícil. Se tiver as pernas curtas como a minha, fica pior ainda. Então a melhor maneira é o quê? Senta. Sentar. Isso. Já sentou no lugar certo, está viciado. Chega para lá. Chega para lá para mostrar direito. Ele senta. Pronto, chega para cá agora. Pede para ele chegar para cá. Mais um pouco, mais um pouco. Então ele senta um pouco afastado, de acordo com o pé que está maca, entendeu? Aí ele vai ao cora. Joga a perna, no caso aqui, a perna esquerda para lá e monta para lá, para cá. Joga para cá a perna esquerda. Isso. Beleza, então. Chega um pouquinho para trás. Tá bom. Pede para ele colocar as mãos aqui, no trapézio. Uma mão por cima da outra. Joga o outro braço aqui por cima. Beleza. Então, ele está com restrição no movimento e rotação. Quando ele faz isso, dói. Aí tem que saber qual lado que dói. É o lado direito que dói? Ou é os dois lados que dói? Isso pode acontecer também. Doer os dois lados quando ele tenta se movimentar, rotacionar, tenta olhar para trás. Ou até mesmo quando ele tenta virar de lado na cama. Ficar de lado. Tá bom? Então, a maneira certa é essa. Coloca os braços, as mãos aqui no trapézio. Um braço em cima do outro. O terapeuta vai segurar no braço dele, que está embaixo. Aqui, abaixo do pulso. Tá bom? Colocando essa curva do cotovelo aqui, do antebraço. A curva aqui. No deltóide dele aqui, apoiado. Segura para fazer essa movimentação. Enquanto a sua mão, usando o pisiforme, vai desbloquear toda a região torácica. Tá bom? Aqui, ó. Segura aqui. Melhor fazer do outro lado, né? Muda a posição do braço. Isso. Beleza. Então, segura aqui, ó. Já viu lá a movimentação do braço. Agora, da mão. Usando o pisiforme da mão, essa parte aqui, ó. Do lado, tá? É o lado do karatê, né? Aqui, ó. Toda a torácica. Então, você pode fazer a movimentação em toda a torácica. Desde a T12 até a T4, tá? Ó. Segurou. Você rotaciona ele. Se ele movimenta aqui, está doendo, né? Quando ele faz esse movimento. A restrição aqui, ó. Quando ele faz esse movimento, você segura aqui. E vai, ó. Tá bom? Ó. Puxa. Ó. Eita! Estalou até, André. Você estava precisando de ajustar. Movimenta, tá? A sua postura é interessante. Ó, o pêndulo. Faz um pêndulo. Tá? Ó. Movimenta. E aí faz o outro lado também. O outro lado. Tá? Alonga. Tá? E faz a mesma coisa, né? Vai fazendo. Vai posicionando a mão. Beleza? Então, o sino da igreja aí. É bem agora. É bem na hora, né? Mas beleza. Na hora certa, terminamos. Beleza? Essa é a dica pra você. Lembrando, se você não é um profissional, não deve fazer em casa. Você sabe que pra fazer uma quiropraxia, uma manipulação, tem que ter uma avaliação anterior. Beleza? Mas essa é a dica. Eu sou o Baruque Maio, quiropraxista. Até o próximo vídeo. Lembre de dar seu like, compartilhar, curtir. É muito importante para que outras pessoas também assistam. Você fazendo isso, a plataforma vai compartilhar com outras pessoas pra ver esse vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.